Ei, eu! Ei, eu! O que você sai, nós não vira, Nil? Moura os que comer! Yeah! Sim, para que pensa! Hahaha! Ei, meu friend! Sim, para que pensa! Mamãe de eu, que mundo que se tá rico comigo Tudo eu que me fazia, eu te hoje, nunca se quer reconhecer Nada é isso que a dança, se veja que tá pra me enriquecer Fui minha dinha lá do pudoroso, eu que nunca me quer reconhecer Se as bocas que tá de morrer, pão que enlouquecer Fica que esquece, verdadeiro, passa fumo com o isqueiro Fui minha vira cinza é pra cinzeiro Nha rap é sem paleiro, rap e rua é na recreio P, F, C, P, A, boom Consumo, sigo, nha rumo Esquece que tá buendo da tomo sumo Vendo e subo o mundo outra vez Cala o chico cheiro, que ele é uma merda militar Cadê a rede não sei lugar, cadê a quenha curitela Minha puto de roubeira, revelado nha manhã Dia e cico, fui minha catari Nha rosto eu trancado, caminho protegido E a patria selva Seus olhos grossos pra cá derrubam O dia tá começando de manhã Correio de todo dia, acompanhando Limpa chino, limpa chote Paca eu na bolsa, baza, punha escote Cria eu pra ser assim Esquece que tá rico comigo Da pira eu descurro Banhas erras eu que tive culpa Nha dedo o que quis hoje, eu tomate, eu tá vira pouco Canto eu cadeira, eu que roca Canto eu menino, eu que vira Minha mãe que tais e eu tô louco Barra a subestima, eu mofoca Rato estima, nunca tive na boloca Deixa eu rir, bucre vira, abre boca Que é pra fazer o xixi Vem com falsidade, roda e eu delete Busca essa papa, venda pra super homens Esquece em capa, cartelho destruído Que é horrível Largado, riva, trito, imundo e pandito Que fazer do passado, abusado pra fardato Farto de abuso que tornaram eu saudade Minha nega flampa a corda de minha sonho Canto corda, tudo estava estranho Que esse que estava eu feliz, hoje em dia Estou com o rosto ruim, sonho, estou na pisadeira Na ponte do olho, onde há uma imagem Destruído no escateiro Onde tinha príncipe e rei, morro protegido de leis É muita coisa que enxinado, se estreita com banheiro e ser saudade Contra a mandição não foi curada Não tem que ser a rage, é que essa rapa está parada Nada se canta atrás de nos muros Ali tem homens, arranha, pronto e eu vou apontar Cês, vacindade, lia, escuta a semeira Cês vão cá pedir, é presente, eu pa cheia Que é pa leva, eu passei Na fim de contas, é mais o corpo, eu senti, eu não arrei Vou apanhar, bitches gostam de um fundo de realidade Vou apanhar, o pato a viver filme A mina trita e solta a viver creme O amor de nada me encantei Dificuldade dá no droga que é pa bem Nunca escadaminar A mesma zoom que eleva aquele pancato Entrevessou, mas um desculpa peça chamada de ladrô Esta ganha da chintada, a mina trita e solta a hora Busca nha sussou Família com dificuldade e flam Cedo pa manhã, quem é que estará no fogo Na mar no flam, solução é o que mandou Deu um bom pesada, bá pra terra, grilha e olidou Coziguita e osso pula, vive a patrô Único, solução quinta hoje Vida por cima, não nasce omisso Nunca pensa na desistir se eu de crime Se falta pa pa panha vidi Dere, eu na short, não tem que prime É cair do casso, guinta jane Mãe pa que chê te leia, que a tapo oudi o passe É cair do casso! Rap! É nóis! KVB, stress! LF, stress! Mãe pa! Mand коind regardez! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.